Música O sol em suas noites, você sai caminhando sozinho De madrugada, com a mão no rosto E você fica pensando, mas ela é uma menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Azul Aí finalmente você encontrou Que felicidade Que felicidade Você convida ela pra sentar Muito obrigada Cachorro na cerveja Desce dois Desce mais Amor Fez uma poção de batata fria já Ok, você venceu Batata fria Aí Você distraia Tá tudo muito bom Tá Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Dizia que a gente se parecia Dizia que a gente se parecia Você não soube me amar Você não soube me amar E realmente a gente é A gente é não um casal Mas um casal Você já se sentava Você não soube me amar 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 Como esse lugar ali A tudo divina era maravilhoso Até de baixo Traga o nosso amor Era mais gostoso Mas de repente A gente enlouqueceu Dizia que era ela Dizia que caiu Você não soube me amar 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 Amor, que você tem Seu atúnio é puxo Vai, 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 vai Foi besteira e exata a texiga Dizia que amanhece E a gente enlouqueceu Você não soube me amar Como esse eu morro Nunca é chata a texiga E a gente enlouqueceu Você não soube me amar 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 É, foi isso que eu quis falar Você não soube me amar Você não soube me amar É, foi isso que eu quis falar Você não soube me amar Você não soube me amar Quero ouvir você Você não soube me amar Que lindo Você não soube me amar Que maravilha, pessoal Que lindo Se não soube me amar Então, é, foi isso que eu quis falar Muito obrigado Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar O que é isso? O que é isso? O que é isso?